Gente, agora vamos ver, gosto muito de você, Leonzinho, Caetano Veloso, no Meda, com Christian Pior. Eu dei até uma passadinha lá. Ai, gente, me segue. Olá, gente cafona que pensa que o Obama vai ajudar o terceiro mundo. Eu sou Christian Pior, estou em um evento maravilhoso, que você pessoa pobre cafona que encarra de chinelo nunca vai ter acesso. Estou numa festa privada do mundo da moda, show de Caetano Veloso. Me larga, não enche. Tem muita gente que fala que todo rico é bonito, e não é verdade. Tem rico que é bonito, e tem rico que não é bonito, que a gente vai dizer simpático. Então, todo mundo que eu falar hoje que a pessoa é bonita, é porque é bonita. Se eu falar simpático, eu tô dizendo que a pessoa só tem dinheiro. Se fosse pobre, ela tá lascada. Agora, se eu falar que a pessoa é legal, é porque a pessoa é pobre e feia, e não há dinheiro no mundo que dê jeito nessa pessoa. E com muito veneno, muita maledicência, eu vou começar mais um MEDA! Sozinho, gente, sem parceiro, porque eu me basto. Ela tá muito legal, essa pessoa. Trabalha com moda? Trabalho. É balconista de loja, olha que beleza. Olha, elas não têm nome na porta, estão implorando para os seguranças. A roupa de ginástica também pode ir na festa. Olha, é uma festa do povo da moda, e nem sempre festa da moda tem o povo bem vestido. Ai, essa é bonita, gente, olha. Mostrando que modelo também conversa, tudo bom? Tudo bem, e você? Quanto tempo você é modelo? Tudo bem, e você? Tá rica? Tudo bem, e você? E você gosta de Caetano? Adoro Caetano. Gosto a música predileta, sem ser sozinho, que o povão conhece. Você é linda. Você queria que ele fez isso pra Regina Casa? Ele tava muito chapado, né? Ah, é a louca, né? Acho que beleza vem de dentro. Resumindo, o fígado da Regina Casa é lindo, e o pâncreas também. Que show do Caetano, você gosta? Amo. Que música que você vai cantar? Odara. Você gosta da Neco Odara? Olha as perninhas fechinhas, parece um papalégua. E tem namorado? Não. Não, não, não. Que é lésbica? Quem sabe. Deixa a cantora Simone te ver bem, olha. Ai, 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 que merda. Olha, Ana Cláudia, te chiné de dedo. Esquece Joinville, a infância pobre, cadê o salto? Você é uma top internacional. Você é uma moça danada, sambada, experiente, viajada, que já atravessou o Atlântico. Como é que você foi me namorar um maquiador, sua louca? Tchau. Essa aí tem uma camareira, uma faxineira, uma passadeira, mas não tem marido. Tristeza. Menina, põe uma roupa, não sai de camisola, sua louca. Essa roupa transparente. Não gostou do show? Gostei muito, tô doente. Só dói? Tô. Se ela tá doente e sai com essa roupa, imagina quando ela tá saudável e serelepe. Espia só, gente, olha. Ah, se você andar no ponto de ônibus desse jeito. Ela mora aqui, ela foi de camisola, ela desceu, tava dormindo em todo o prédio, olha. O elevador é velho, gente, olha. Você acha que a sua filha é piriguete do Pabicareta? Viu que é isso, colega? Fiquei sabendo por fontes fidedignas que ela é filha de uma tal de Andréia Delau, uma modelo que casou com um bilionário. Gente, qual modelo que não casa com um bilionário hoje em dia, né? Magra, alta, definida, determinada, rica, bem amada, é ela. Mãe daquela moça da transparência que a gente pegou. E ela mora aqui, gente. Menina, aquela roupa de é hoje que eu vou beijar oito e micareta. Como é que você é uma mãe clássica, uma mãe Dallas, deixa isso acontecer? Você deixou ela sair daquele jeito, sua louca? Meu amor, cada um é cada um. Só esse vestido custa-se uma caixa d'água da casa que você tá construindo. What's your name? Shirley. Shirley, que é nome bem de manicure, lá deve ser chique. Aquele tipo de mulher que entra e sai sozinha de uma festa. Por quê? Porque ela é legal. Quem tem mais plástico, Justus ou Valentino? Valentino! Esse é Valentino, o homem da moda. A gente espia só a cara toda trabalhada na plástica, olha. Valentino, é uma múmia. Vem atrás do pitanguinho, né? Esse é Valentino, um grande estilista. Muito simpático, vocês puderam observar. E uma pessoa muito legal. Eu acho que é a pessoa mais legal da festa. É legal pra caramba, adoro. Por isso, gente, que eu adoro moda. O povo é super bem-humorado. Quem faz biquíni é pobre, rico faz o que? Maiô. São maiôs pra iates, né? Pra jetisquizes. Jetisquizes. Que burro, dá zero pra ele. Acho que alguma mulher assim da praia de São Vicente usa sua marca. Só um toque, ela pode usar branco, porque ela é rica e tem dinheiro. Agora pobre não pode, porque o ônibus é uma coisa que encarde o branco, né? E vê esse homem, gente. Olha, pensa que ele dirige um trator. Não, ele é da moda. Olha que coisa boa. O seu azulai só vende sunga pra rico. Sunga acima de cem reais. Tô mentindo? Não, não. São namorados, fazem eclipse juntos. Olha que beleza. São todos gringos. Olha, é o Roberto Leal, gente. Você não dorme, né, menina? De uma festa pra outra. Essa é a terceira. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Desfila no meu desfile, vai. Eu? Por favor. De biquíni. Vai ser uma honra. O que eu faço com a neca? Don't want no short dick man. Faz lá pra trás. Carlos Biele é o único estilista no Brasil que é hétero. Como é que é isso, colega? Bom, é uma coisa... É uma coisa... É só que vai de chinelo de dedo e meia no supercada cafuna. Não, é friorento. Pochete. Pochete, esquece. Nem o Nizam fica bem de pochete. Escuta, tem gente que pode carregar qualquer coisa e que carrega qualquer coisa, é ou não é? Inclusive é a Donata, parte da Nata. Nizam é bem sucedido porque eu sei muito bem que ele é do Batuque, mas ele faz coisa boa. Por exemplo, pra ir manjar dele a champanhe é importada, não é? Não. Charuto do Preto Velho é cubano, não é? Não é. Natalia, eu vou de nova, gente. É a primeira vez no Brasil? Sim, é isso. Você gosta de Gisele? Absolutamente, claro. Você gosta de melancia mulher? Ah, eu não sei. Qual é seu nome? Lica. Ai, gente, olha, Lica. Só em rico fica bom. Popsi Polica acha que é o Poodle, eu adoro. Ela é esposa do sócio da Madonna. Ele é manager dela agora. Boffi bom, hein? Bem bigode, aquela cara de homem bomba, adoro. Dá a mão pra ver se a sorte pega. Olha, ele sabe andar de salto. Ai, que ódio. Melhor que travesti, Michele. É que inveja, ela conhece a Madonna, casou com o Boffi bom. É bonita. Deus, né? Dá tanto pra muitos. E nada pra poucos. Pelo menos eu sou engraçado, né? Olha o Caetano dentro do hotel. Todo grisalho, olha, de jaquetinha. Fizeram show. Será que tiveram cachê? Ou foi por uma noite num hotel chique, gente? Caetano Veloso está saindo com o seu carro. Muitos seguranças. Ah, eu quero ver o Caetano, moço. Eu sou fã de até um CD. As 12 melhores. Oi, Caetano. Olha o segurança tampou. Vai parecer só um terno de terceira categoria no meu vídeo. Tudo por 80 reais a noite. Essa agressividade, essa violência. Vocês acham que segurança ganha bem? E depois, o que é pior, devolve o terno. Posso falar por você ouvir o hétero 10 minutos. Tem que ser rapidinho. Você consegue? Isso, eu vou descer até do salto. Ai, que ia ficar na mesma altura. Tá namorando? Tô. Pergunta TV Fama, adoro. Olha quem está chegando ali. A família Sato, olha. Queremos conhecer a sua irmã, que ninguém sabe quem é. Você vai trabalhar? Você não vai entrar nessa festa? Você não vai trabalhar comigo? Pegou todo mundo já? Ah, tô trabalhando, né, Sabrina? Não tô querendo você que chegou agora pra entrar pra festa daqui a pouco. Não, gente, não é. Não é isso. Eu tava trabalhando também. Presença VIP, 15 mil? Que não. Abre aqui, Luísa. Ai, Luísa. Não oida nada. O que você faria, Luísa Castro? Eu sou mulher, hein? Mas ela é tão linda que a gente esquece o sexo. Por isso que eu nunca vou fazer sexo com você. Olha a Débora Bloch. Não faz egípcia. A gente não tá vendo. A gente não vê e vai andando. A Cresha, beleza. A Cresha, beleza. Delícia. Você fugiu. A Cresha. A Cresha. A Cresha é replay, é mais caro. Só no pay-per-view. Você cobra. Dá o meu telefone do empresário. Pode ser? Você beija. Não engulo. Corre, menino. Olha a chapinha. É o começo do fim, gente. Vá de chuva. Se prepara bem. Daqui a pouco é nóis saber onde é na gazeta. Sabina, eu achei que seu pé frio só ia até o Corinthians. Mas agora tá batendo em pauta também. Chovendo. Olha, antes de você chegar e eu te chamar pra fazer a matéria. Gente, eu peguei tanta gente, Sabina. Agora começou a cair essa chuva horrorosa. Vamos terminar mais um... MEDA! Adorei voltar pro MEDA na chuva. Passou especial. Beijo, vambora. Passou especial agora. Que ódio da Sabrina. Se você... Se você...